Oi, pessoal! Tudo bem? Olha aqui onde nós estamos! Na neve! Gente, eu tô de sombrinha pra conseguir filmar pra vocês. Neve! Porque tá muita, muita, muita neve hoje, gente. Eu vou mostrar como tá tudo branquinho. E eu e a Estela vamos ali, nas lojas, porque um casal, uma família, né, de amigos do Patrick... Ah, já mostro, peraí. De amigos do Patrick, eles vêm jantar na nossa casa. E aí a Estela tava doida pra sair, né, pra ver, pra pisar na neve. Então nós vamos ali, vou comprar umas coisinhas pra fazer um chocolate quente pras crianças. E vou mostrar um pouco dessa, desse dia especial, né, pra vocês. E todo mundo aqui espera a neve pro dia do Natal. Eles falam que gostam de Natal branco. O que é que você queria mostrar? Ai, não joga na câmera, hein? Na câmera não. Ai! Ai, a Estela tá jogando na vinheta. Ah, socorro! Olha ali, gente, como tá as plantas. Olha aqui as plantas, gente. Olha a lixeira. Olha quem deixou a bicicleta na rua, o que virou. Ai, filha. Joga pro alto, filha, pra gente ver. Pro alto, pro alto. Mãe, olha aí, uma bolona. Uau, que bolona. Olha isso, gente. Olha que tapete, ó. Ó, a pegada. Nossa, é muito mágico. Olha. Isso tudo, gente, começou assim de manhã. E em poucas horas, olha, virou isso. Ai, meu Deus, mais sem nada. Já deu uma aí. Olha como ficou. Muito lindo. O nosso centrinho de compras aqui. Olha isso, Estela. Olha as árvores, gente. Olha. Tudo branco. Tudo branco. Pode ver, filha. E o caminhão da neve já passou aqui, olha, uma vez. Estão vendo essa faixa marrom no meio da rua? É porque o caminhão passou removendo a neve pros carros conseguirem circular, né? Mas mesmo assim, ó, já tá formando de novo. Daqui a pouco eu acho que eles vão ter que vir de novo. Gente, fizeram uma bola e colocaram aqui na cadeira, filha. Ó, vem ver. Olha a bolona que colocaram na cadeira. Olha isso, gente. Tá muito linda a paisagem. Eu espero que não esteja escuro pra vocês, porque eu tenho que ficar com a sombrinha. Porque, olha, tá caindo muita neve. Se não, não tem como filmar, vai molhar tudo o celular. Olha isso, gente. Uuuuh! Uuuuh! Vamos fazer um boneco? Aqui. Olha aqui o nosso boneco de neve, pessoal. Uuuuh! Só faltou a cenoura pro nariz e o chapéuzinho, né, filha? Não! Filha, vai molhar sua calça. Essa calça aí não é de... Esse é o nariz! É, só faltou uma touca, né, filha? Até que ficou legal, olha. Estela que fez todo o corpo, gente. Eu só fiz o rostinho. Uuuuh! Como que é que você queria fazer? Uuuuh! O sonho da Estela era fazer isso, gente. Olha só. Uuuuh! Vamos lá no mercado agora, todas melecadas. Pessoal, agora nós entramos aqui na crowdbat, porque eu vou ver também um pisca-pisca pra minha obra de Natal. Olha, tem bastante coisa de Natal e tudo já em promoção. Esse aqui, ó, que é o que eu quero pôr no chocolate quente que eu falei pra vocês, ó. Ele tá por R$ 99,00. O que mais que tem aqui? Ai, quanta coisa linda, filha! Olha isso, a arvorezinha. A arvorezinha. Olha aquele que vira, filha. Olha isso! Olha, R$ 2,50, gente. Olha isso, então. Olha isso, então. Deixa eu ver. Hum, boneco de neve. Não é boneco, é pinguim. Bolas, R$ 8,99. Mãe, tem boneco de neve de pinguim e Papai Noel, sabia? É, filha? Olha esse sorvetinho, que fofo, mulher. Qual? Esse aqui. Ah, um sorvete pra for na árvore de Natal. Olha esse que lindo. Olha esse cachinho. Olha esse cupcake. Quanta coisa linda. Eu achei esse pinguim bem fofinho, hein? Qual que era? Ah, olha o tanto de pisca-pisca, gente. Tem muito pisca-pisca. E um que tá na promoção aqui, um bem comprido. Olha só, cartões de Natal. Aqui ainda é muito hábito mandar cartão. E pelo correio. Pelo correio, gente. As pessoas não entregam em mãos. Elas mandam pelo correio. Não. Não é? É, vamos. Olha onde a gente tem. Vou pegar o seu docinho favorito, que é aquele caramelo, né? Olha aqui, a cesta pra árvore de Natal. Foi a da nossa árvore. Ó, R$ 6,99, que a nossa árvore é natural, né? Olha, pessoal, não sei se era esse que tava lá fora, quando eu vi na promoção, mas acho que esse aqui é bom. Eu vou ler tudo direitinho em casa, mas eu não sei se pisca como os nossos do Brasil, sabe? Eu já comprei um outro e além dele ter ficado curto, ele não pisca, por isso que eu vim atrás. Mas eu vou ver, vou ler em casa direitinho com o Patrick, qualquer coisa eu venho trocar, que aqui pode, você viu que não era o que você pensava, você pode trocar também as coisas. Pessoal, olha, o marshmallow, eu encontrei só aqui no Lidl, ele custou R$ 0,69, olha o pacote. E o boneco de neve da Estela continua lá, ó. Só que agora tá começando uma chuva de água, olha só, gente, depois da neve... E a chuva vai derrubar. Olha ele, que pena. Mãe, imprita a minha foto com o boneco. Tá, depois eu vou imprimir. Põe a toca do capuz, filha. Filha, põe a toca do capuz por cima. A toca da... A toca do capuz. A toca da jaqueta por cima, isso. Ai, filho. Tadinho. Ai. Põe a cabeça dele. Awww. Ai. Vamos lá pra casa? Tchau, boneco de neve. Eu vou lá, gente, que eu tô aqui de sombrinha segurando sacola, filmando, tá uma coisa aqui. Olha como tá tudo lindo, gente, lá atrás. Música Oi, gente, cheguei em casa agora. E as visitas não virão, porque tá muita neve na rodovia, eles moram em outra cidade, né? Então, eu vou fazer pelo menos o chocolate. E o Patrick tinha até feito molho a bolonhesa já, pra deixar pronto. Mas, enfim, a gente congela. Ai, eu vou fazer o chocolate quente aqui e mostro pra vocês, tá? Fazer só pra gente mesmo. Olha, é bem simples. Mas, eu esquento o leite, né? No caso aqui, eu coloco esse cacau, ó de cacau, né? E eu acho que ele é um pouco diferente, é, ele é diferente do achocolatado, com certeza. E aí, deixa ele engrossando. É. Ai, eu vou mexendo, gente, ele. Dando uma mexida, né? E aí, você pode pôr o chocolate, o tanto que você quiser, a gosto, né? Eu gosto, assim, mais escurinho. Olha isso, gente, como que ficou. Tá com uma cara muito boa. A criança da casa não quis, então nós vamos tomar. Então, foi isso, gente. Espero que tenham gostado desse vlog aqui, gelado, né? E vejo vocês no próximo vídeo do vlog mais aqui, tá bom? Um grande beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. E clicar no gostei pra me ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal, 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 se inscrever no canal. Obrigado.